É E eles puxaram pra ir a passear E cantando um clamor de paz Muita paz Deus é brasileiro E no bandeiro mandou E no bandeiro mandou me chamar Faz Muita paz Deus é brasileiro E no bandeiro mandou me chamar Separou o céu, o sol e a lua Lariandas que recebem as Sumilaria se realizar Alpicando em prece E faz nova oração Carriba o cascete Cora sendo fé e união E quando o vento sobrar Hoje coroar Do balanço é desfimar Eu vou seguir no cantar Desfina E quando o vento sobrar Vou se morou lá Do balanço é desfimar Eu vou seguir na barra Direto, no balanço é decimado, pra, vou te moroar, aleluia, no balanço é decimado, eu vou ter que me cansar, se viria tudo, assim, devalei de luz sobre a escuridão, transforma o mal de seu coração, libertamos sonhos de criança, vai desabrochar, vai desabrochar, vai desabrochar, ordem progresso em forma de flor, vai desabrochar, ordem progresso em forma de flor, eu vou ter que me cansar, se viria tudo, assim, devalei de luz sobre a escuridão, transforma o mal de seu coração, libertamos sonhos de criança, vai desabrochar, ordem progresso em forma de flor, sublime mensagem, sujeira de amor, ofereço a sua vontade, a sua vontade, e ao sobrar, a sua vontade, a esperança, a sua vontade, renascendo a justiça e liberdade, 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 salve o Messias brasileiro, rei dos três, e a justiça e liberdade, renascendo 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 É isso que Deus é brasileiro Bicho Pode falar alguma coisa